Então estou aqui assistindo Extreme Makeover, um programa de transformação extrema da casa da família de algumas pessoas. Cada semana a impressão que eu tenho é que eles homenageiam alguém ou famílias que tem uma história bonita, uma história tocante. Hoje é a história de um pai e de um filho, muito, muito, muito bacana. Bom, pois bem, pessoal falando, responde, fala, fala de live, fala disso, fala daquilo, vamos falar algumas coisinhas importantes. Primeiro, pessoal, não preciso falar muita coisa, quem assiste meu canal sabe como é que é, quem assiste meu canal sabe o teor dos vídeos. Acho que eu não preciso falar a respeito disso, não há necessidade disso. O que há necessidade é de se esclarecer uma coisa. Hoje não é a primeira vez que acontece, isso é, como a gente diz, a ingenuidade da minha parte. Se eu não me engano, já é a segunda ou a terceira vez, que alguém que eu respeito, alguém em quem eu confiava, alguém com quem eu tenho, alguém que tinha uma abertura total para entrar em contato comigo, falar aquilo que achasse necessário. Faz justamente aquilo que ela própria condena, como ela diz, mamar, mamar, mamar nas tetas e tal coisa. Se a pessoa tivesse alguma indignação em relação ao meu vídeo, alguma coisa, eu acho que tendo em vista a nossa história, não sei se dá para chamar de amizade, porque acredito que pessoas, até mesmo como ela, não acreditam que isso exista. Mas, pelo menos, respeito, não sei nem explicar, pessoal. Alguém que trocava mensagens comigo praticamente diariamente, me enviava mensagens que nada tinham a ver com o YouTube, que tudo tinham a ver com fortalecimento, crescimento, desenvolvimento pessoal. coisa que realmente eleva a alma, né? Bom, beleza, tudo bem. Então, o que eu tenho para dizer aqui não tem nada a ver com aquilo, não tenho que dar muita justificativa, muita explicação, mas estou aqui para falar a respeito de decepção, né? De tristeza, porque em momento algum eu deixei de me referir a essa pessoa em vídeo, porque ela tem mil inscritos e baixas visualizações e poucas visualizações. Eu também tenho poucas visualizações, né? Mas eu não fiz referência a essa pessoa em vídeo, não porque eu não queria mamar, porque eu não sei quantas visualizações a outra que ofendeu a Catinha tem, não sei quantos inscritos a outra pessoa tem. Quem acompanha meu canal sabe que eu nunca fiz vídeo para essa pessoa, como foi dito na noite de hoje, porque eu já fiz vários vídeos, nunca. Quem acompanha meu canal sabe disso, mas não preciso justificar nada para ninguém. Só preciso falar disso, né? Uma pessoa que a vida inteira eu estive do lado, a vida inteira eu defendi, nunca me envolvi em confusões e que pela segunda ou terceira vez decepciona, né? Decepciona. E eu não consigo entender, sabe? Todo mundo sabe que eu gostava pra caramba dela, que eu nunca entrei nas tretas e nas confusões, nunca fiz me dirigir a ela em vídeo algum, tendo em vista que ela sempre se entendeu com as pessoas com quem ela tinha problema, né? Mas nunca teve por objetivo mamar ou aumentar visualizações, isso é um pensamento muito baixo, principalmente pra quem tinha contato comigo todos os dias, praticamente, né? Ou entrava em contato comigo e tinha abertura pra isso. Acho que isso já é mais do que suficiente. E o pior é assim, né, pessoal? Que cada um é cada um, né? Cada um é cada um, cada um é do seu jeito. Tem pessoas que, do alto da sua arrogância, do alto da sua dificuldade de reconhecer seus erros, do alto da dificuldade de respeitar seus amigos, porque não os considera amigos. Só isso. Posso dizer a vocês que estou com o coração partido, sabe? Não pelas ofensas, agressões e falas completamente desnecessárias que poderiam ter sido ditas pessoalmente, né? E também pela agressão de fakes a mim, minha família, mulher e tal. Isso eu acho absurdo. Isso aí todo mundo sabe. Mas por imaginar que... Que se alguém que tem proximidade comigo... Por imaginar que essas pessoas, que ela poderia ter falado diretamente comigo, poderia ter trocado essa ideia pessoalmente comigo, né? Mas pra mim é assim. Quem me conhece sabe. A pedra em cima, tocar o barco. E o pior é isso, né? Você que me assiste, você que me acompanha, você sabe o carinho que eu tinha pela pessoa, o respeito que eu tinha. Tá bom? Mas infelizmente a arrogância e a certeza de que está sempre certa, sim, sim, não, não, uma suposta transparência, faz com que essa pessoa jogue fora o bem-querer daquelas pessoas que a cercavam, mesmo que virtualmente. Um abraço.